Hoje eu quero falar pra vocês de uma Smart TV muito legal da TCL, o modelo de Smart TV com bordas super finas no tamanho de 65 polegadas. O nome dela é Smart TV LED SK6200 UHD com 4K e também é um HDR. É muito importante que sempre que você estiver pesquisando uma televisão, você veja a informação se ela faz 4K e se tem HDR, pessoal. Tem muita Smart TV por aí que faz 4K, mas não tem definição de imagem, então a imagem só fica clara, só fica estourada, sabe? Você não tem contraste entre cores escuras e cores mais claras e esse é um ponto muito importante pra quem gosta de qualidade de imagem. Esse modelo é muito legal porque a TCL é uma das marcas que tem as Smart TVs mais econômicas e mais acessíveis no Brasil no momento. Se você reparar, você vai ver que o preço da TCL é sempre um preço muito mais baixo do que vários concorrentes que tem por aí. E outro ponto que eu acho muito legal da TCL é que ela tá embarcando muita tecnologia, pessoal. E esse modelo aqui é um modelo simplesmente sensacional, eu fiz até uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil aí pra esse modelo. E eu tô deixando o link de referência aqui na descrição pra quem quiser acessar, poder conferir a ficha técnica, poder ver todos os detalhes, todas as informações. Nesse modelo de Smart TV, você consegue ter Netflix, você consegue ter YouTube, você consegue aí tá utilizando várias plataformas pra conseguir tá consumindo conteúdo via vídeo, pra você que gosta aí de assistir documentários ou pra você que gosta de ver o próprio YouTube na Smart TV. Ela também é uma Smart TV que você pode conectá-la ao seu computador, ao seu notebook, então é super fácil porque ela também possui entrada HDMI, né? Então, em relação a isso é super, super tranquilo. É um modelo 4K, ela tem um tamanho muito grande. Outro ponto que eu gosto muito na parte visual dela é que ela tem bordas muito finas. Quando você tem bordas finas, o bom é que você tem bastante aproveitamento de tela. Isso é muito bom pra quem gosta de ver eventos esportivos ou pra quem gosta de jogar no videogame, porque quando você tá jogando, você tem muitas informações que ficam na borda da tela. Então, pra você ter uma experiência melhor e uma imersão, né? Uma qualidade muito melhor aí pra poder tá assistindo e se sentir mais confortável, bordas finas ajudam demais e você tem a sensação da TV ser ainda maior do que ela já é. Esse modelo é simplesmente gigante, né? Uma Smart TV enorme pra quem quer ter bastante qualidade de imagem e, cara, é um modelo super bonito. Outro ponto que eu gosto muito é que como ela é uma Smart TV grande, na minha opinião, a TCL acertou em cheio em colocar os pés na lateral da Smart TV. Ela não tem aquela base central. Normalmente, Smart TV grande, que tem uma base central, essa base é muito, muito grande, acaba ocupando bastante espaço pra você que tem um rack, pra você que tem uma estante. E com uma base única, a TV fica meio bamba, não fica confortável, eu não me sinto seguro com uma TV de base central, pessoal. Eu gosto muito dessas que tem uns pezinhos na lateral. Se você vai colocar ela na parede, eu vejo que isso não é nenhum tipo de problema, mas se você vai deixar em uma estante, se você tem criança por perto ou você mesmo é desastrado, eu acho muito melhor a Smart TV que tem os dois pezinhos, pelo menos ela fica muito mais estável. No controle dela, você já tem atalho rápido pra chamar o YouTube, né? Pra colocar o YouTube e também o Netflix. É uma Smart TV de valor bem acessível. Se você coloca em comparação a vários modelos da concorrência, você vai perceber que ela é uma Smart TV mais acessível. Só que a TCL é uma marca muito conhecida mundialmente. Ela é a segunda maior fabricante de Smart TVs e ela tem melhorado muito a linha dela. Até por isso a gente vê a TCL recebendo diversos feedbacks super positivos sobre a sua linha, né? Então, gente, é isso. Eu acho uma TV muito legal. Se você não tem um orçamento muito grande pra estar investindo em outros modelos, tipo de 8K, esse tipo de coisa, ou você quer uma TV 4K, ou uma TV que tem uma qualidade grande, mas não quer investir tanto, não quer colocar tanto orçamento em cima de uma Smart TV. Eu acho esse modelo aqui simplesmente sensacional. Uma TV muito boa. A TCL tá com um time de patrocinados aí sensacional do mundo do esporte. O Medina, por exemplo, é um dos patrocinados aí pela TCL. É uma marca que vem crescendo bastante, ganhando bastante posicionamento aqui no Brasil, que é um mercado bem difícil, principalmente pra Smart TV, pessoal. Smart TV aqui no Brasil é muito concorrido mesmo, porque o brasileiro gosta de assistir televisão. Então, se você vai ver TV a cabo, vai ver filme, ou vai ver eventos esportivos nessa TV, cara, pode ficar super tranquilo. É também um modelo muito legal pra quem gosta de jogar. E o parte de sistema de áudio da TCL também é outro ponto fortíssimo que vem tirando bastante elogios da galera. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like. Se você quiser conferir mais informações, acessa o primeiro link na descrição pra vocês poderem ver mais detalhes, mais informações. Se você adquirir a sua, ou se você já tiver esse modelo, volta aqui depois no canal e deixa aqui nos comentários tudo o que você tá achando sobre ela, as informações que você tem dúvida. Sabe, coloca tudo aqui embaixo, fala de ponto positivo, ponto negativo. Ajuda também outras pessoas que estão chegando aqui no canal, compartilhando a sua opinião aqui nos comentários. Gente, muito obrigado. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda no grupo do WhatsApp da família dos amigos e a gente se vê até a próxima. Valeu!